Tá lá embaixo, tá lá em cima, lá embaixo. Opa. Ô, um atacante bom pôr no ataque. Oi, Valdurau. Oi, Valdurau. Embaixo lá, o terceiro, de baixo pra cima. É o Ber. Nossa, ficamos cegos já, mano. Caraca, mano. Eu nem vi qual número que eu sou, mano. Eu sou dois, isso. Zero, dois. E o C, Robson, ver. O Revaldo vai deixar o número três, né, mano? Eu fiquei com o número quatro. O Robson é três, né? É. Só tem que... É. Mas tá bom, vai. Bora morrer, velho. É o tempo que funciona, né? Ah, funcionou, né? Agora não. E agora, Fernando, o Vampeta fica aqui mesmo? O Vampeta não. Não, o Vampeta tá certo. É, o Vampeta é ele. Isso. O Cafu que tá errado. O Cafu que tá errado. Tem que trocar ele com o Rock Jr., o Emerson, sei lá. O Edmilson, né? É, com o Emerson. Emerson. Aí, Cafu na direita. Agora eu tiro o Rock Jr. e coloco o Jr. lá. João Peta. Ô, o Vampeta, ele tem um programa também no YouTube, né? Tem, tem uma rádio que ele participa lá também. O Jovem Pan. O Jovem Pan. Ô, a gente tem uma consciência de joia, mano. Tá, beleza. Agora, coloca ali no Rivaldo. Quero ver onde que tá o Rivaldo. O maluco grita gol quando o Corinthians toma gol e não ouve o do Vampeta, mano. Ok, Edilson. E dá um abraço nele. Tá bom, tá bom. Manda bala. Salva lá, Tática. A hora é a frações do Neto, né, mano? O Neto. Copia, ó. Nossa, a Rádio Crack Neto. Nossa, a Rádio Crack Neto. É, rapaz, acho que vai dar pra pegar só dois jogos, mano. Quando acontece, vocês vão poder se ganhar, cara. Eu vi esses jogos em cima da bala. Vocês me esperam aí rapidinho, que eu vou descarregar a cerveja rapidinho, galera. Eita, pê. Cerveja assim, cara, né? Vamos que até... Eu vou deixar a sua paga no fogo e passar um cafezão. Pera aí. Até 4h40 eu posso ficar aí. Tem que buscar a minha piada. Vai, não. Acaba que esquentasse, eu passo café aí, tá vendo? Se der tempo, eu vou abrir a live 4h30. Vai jogar o quê, Robson? Vou fazer o obscuro mais cremoso, o obscuro mais ceboso lá, com o Marcão. Ah, sim. Aí os obscuros mais cremosos agora eu vou trazer só em live, mas eu não vou programar não, entendeu? Vou abrir a live na hora. O Michel, você ali também, você tá vendo ali que ele tá jogando em progressivo 2.555 por 1.120 a resolução. Isso, progressivo, mano. Tipo, ele tá jogando muito alto, sabe? Até se for pra jogar, dá pra até jogar nativo do console, né? Gortei, mano. Só moer, só moer. Ele vai rodar até melhor, assim, os FPS ali, sabe? Até pra todo mundo, hein? É, até que se sinta, né? Ô, Fernando. Dessa maneira, o Marcão consegue entrar também no Parsec? Consegue. Agora sim, hein? Mano, a gente podia fazer uma Copa do Mundo aí com cinco caboclo, velho. Cinco ou seis, né? Como tem opções de porta lá, vamos ver se ele acerta. Arruma a câmera. Só se o cara não se classificar mesmo aí, infelizmente. O cara só assiste. O cara só assiste. O cara só assiste. É. Ah, então. Ah, agora sim. Meu? Meu? Ei, carambola! Vambora, velho. Aberta o parque de diversão. Ah, eu sou o número quatro, né? Eu tenho que... Tem que cuidar, ei. Tem que cuidar um pouquinho da troca, Michel. Mas fala troinha, fala troinha. Porque a troca, às vezes... A gente quer ficar com a cobertura aí, velho. As trocas é embaçada. É que não é bom não ficar apertando muito o L1, né? É, senão dá troca. Partiu, Verãozinho! Partiu, menino! Ah, já tive a certinha ali, Fernando, pra roubar, mano. Foi. Boa. Vai, Robsonzinho. Ah, é você? Eu sou o três. Não, tô ligado, mas na hora que eu fui tocar, o cara pegou... Ah, Fernanda, toquei errado. Cuidado, que os caras são fera. Eles já jogam um tempo, já, Duplo. Olha lá, ó. Boa, cara. Ele só não conseguiu trazer a taça ainda, velho. Eu vou trazer a taça de 94 aí. A do Pento é o que eu trouxe, hein, velho? A do Pento tá aqui na sala de casa já, velho. Vem, tá vendo? Agora eu e o Marcão, outro Marcão... Falou pra dar um giro aí. Não é, cara? Meu, o cara parou. A Fernanda veio um girinho, meu, já, nesse dia, né? Ficar girando a bola aí. Peraí, 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 peraí. Bugou? Peraí. Parou? Parou, peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, eu vou apertar, certo, que tem que controlar aí, peraí. Vai, vai, acho que agora foi. Foi? Ah, tá, entendi, entendi. Eu tenho que mudar depois de uma parada lá, Michel. Quer mudar? Muda lá. Muda lá pra mim, né? É que eu tenho que mudar pro analógico, pra trocar analógico no outro, no direito, que não é um que eu apoio. O Fernando é qual? Vai lá no... Porta... Um D. O segundo agora é o Robson, né? C. Porta D. Um C, um C, um C. É esse aí, é esse aí. Vai lá no analógico pra mim e clica lá em cima, no controle lá. Não, 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 não aí. Aí não mexe nada. Não, não, não. Deixa no DualShock mesmo. Vai ali embaixo, ali. Atribui analógico? Ah, tá analógico ali. Ah, tá analógico. Debaixo do R3? Isso, aí. Ah, agora sim, beleza, perfeito. Eu tenho que colocar no analógico direito pra trocar, sabe? Ó, porque aqui, ó, quando eu aperto o analógico pra dentro, ele muda lá, ó, ele desliga ou liga, ó. Ah, então o R3 mudado para o R3. Aí, tipo, como eu tava jogando com o analógico esquerdo, daí eu acabei apertando sem querer pra dentro e ele acabou... É, com o Ricardo, ele quer ajeitar tudo certinho, mano. Tá, agora... Partiu, Felipe Ortega! Calma. Boa. Olha que eu clareei, mano. Uma batida. Abusei aí, né? Abusei ali, mano. Cara, mas tá... Pra mim tá sem nenhum delay, cara. Nossa, seria assim certo, ia fuzilar com o Roberto Carlos, hein? Já tinha dado fácil pra você lá. A imagem tá top também do M-Log. Ah, tá boa. Peraí, deixa... Vai. Eita, pô. Puxei o Cafu aqui, cara. Não. Já era. Ai, cara. Nossa, Rafa, vai! Partiu! Tá querendo derrubar o treinador, pô? Você viu, Maravão? O pé de bolacha do Ortega, velho? Pé de bolacha e os goleiros a mão de maionese. Eita, pô, tá bom o campo. Obertão. Os caras pôs logo o modo apelativo, velho. Roberto Carlos no ataque. Ó o modo, hein? Vai, vambora. O dois é a trota. Ah, sai, sai. Ah, velho. Boa, Fernando. Que pena que demoramos pra arrumar, hein? Dá pra jogar poucos jogos só, né? Dá pra jogar umas duas partidas aí, mano. Nossa, aí na hora, cara. Fazer um negócio que eu fiz com o Cafu lá, o outro. Aquele gol lá do Shorts, lá. Rapaz, aquele foi cagado. Ô, cara. Ei, ei, vai lá em visão. Vai lá em visão. Vou mandar na área essa aqui, ó. Lá pro Ronaldo. Aquele lá. A bola entrou num vácuo. Ah, joga assim, né, galera? Ah, toque, mano. Tem coisa melhor, velho. Isso é louco. Ó, marquei o 2-1 lá, ó. Tirada aqui. Marcou mesmo, velho. Tá doido. Ui, cara. Boa. Isso aqui não... Não assistam a noite, não sabadão a noite, irmão. Você é louco, rapaz. Marcão ia ficar louco com isso aqui, cara. Olha, mano, o jogador dele pegou. Marcão. O Universal Retrovia. Boa bola. Nossa, que bolão. Tio menino Ortega. Ah, Edilson, cara. Respeito a história do Edilson. Olha, eu troquei de jogador. Agora, agora, agora. Ah, você pode... Nossa, cara, tirei o fogueto. Fogu o fogueto. Olha o que louco, mano. Olha aquela carequinha. Cara, que prazer. Estou no tela demais. Encostou, está louco, velho. Nossa, eu joguei lá para o Edilson ganhando de cabeça. Olha. Boa. Boa. Nossa, contra-taque. Também não dá. Nossa, velho. Vai, 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 vai. Vou tirar da fila, cara. Não, não vou brincar, hein. Fica aí. Nossa. Estava apertando, hein. Eu não ia pegar, mano. Eu achei que eu... Ali é o cara achar o número do cara. Ali zoou o barraco. Aí os caras jogando a bola na fogueira. Joga para frente. Vem na fogueira. Eu tentei passar para frente para o Fernando, mas foi para baixo. Estou indo, estou indo, estou indo. Olha o iFood. Peido. Nossa, tem que ser agora, cara. Ah, os caras estão carregando a bola demais. Ah, não, não. Passa errado, cara. O Fernando abriu nós aí. Logo na entrosa, Fernando. Esses dias aí o Fernando estava jogando. A gente ia jogar assim, dois contra a máquina. A gente estava até empolgado jogando um contra o outro. Ficou ansiado jogando um contra o outro. Eita, que maluco. Estava longe, mano. Hum, botou errado, cara. Caraca. Vai, Verão. Boa. Boa. E aí, garoto. Os caras saem do queijo. Olha a merda. Puta que larga. Olha o iFood. Boa, Gabriel, mano. Ó. É, quem vai marcar o primeiro gol aí, hein? Tá, tá. Que horas, velho. Aqui está um classicão Brasil-Argentina mesmo, velho. Não passa, não. É treta, né, mano? Ganhou bem, hein, Ronaldão? Os iFoods estão foda, velho. O PC do cavalo de fogo está aguentando, velho. Não, mudou a resolução, né, mano? Aí já era. É, a resolução já era. Tá com você? Tá com você? Ah, mudou. Boa. Não acreditei, né? Mano, é muito gostoso jogar no controle original do Play 2, hein? Certeza, né? É louco. Ah, era o cara lá do outro lado, não era aqui. Pior que o daqui de baixo estava passando livre, mano. Trocou lá. Eles apertam R1, né? É, automático apertar para mudar o cursor, Fernando. É foda, velho. É foda. Isso que é foda. Ó, passa lá, Fernando. Ui. E top, velho. Ah, mano, caralho, velho. Modo ciborgue, velho. Não, é o que eu vi que, tipo, eu achei que não ia passar, né? O cara estava em cima, pô. Modo ciborgue ativa. Olha no radar, dá para ver se o cara está marcado ou não, mano. Boa. Perde bola de graça. Que cheio, cara. Tá que cheio, cara. Rivaldão, pô. Gil Gomes. Olha lá, o Gil Gomes está aí também. Gil Gomes está vivo, velho. Nossa senhora, velho. Que isso, cara? Debaixo, debaixo. Não, mano. Ali embaixo ele estava livre, na direita, velho. Ah, nem vi, mano. Que lá, merda, velho. Olha lá, nem se eu. Ah, velho. Ah, o cara segura muito, cara. Agora. É, sou eu. Ah, sou eu. Sorte que está perdendo a bola. Era eu que a bola, pô. Um bom atum. Um deles, né, Fernando? Vai para a área, vai para a área. Vai para a área. Bate o estuti na área. Vai. Bate o estuti na área, velho. Aí, ó. É nóis agora, hein? Bora, Michel. Se o cara na cabeça do bote de gol. Aí, Michel, tira a bola, Michel. Aê, Michel. Nossa. Nem para esclarecer, cara. Nem para esclarecer, bro. Agora, Michel. Eita porra, Michel. Nossa. Ai. Olha só, mano. Tirando a bola. Meu Deus, meu Deus. Olha só, velho. Que batida, velho. Que batida. Bolão. Olha lá. Vai, mano, aí. O taponete doordô, velho. Ai, quase peguei, velho. Volta aí para mim, que eu furo. Olha lá, ó. Pega o... Calma, 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 cumpadre. Aí, fuzilar, né, Fernando? Nossa, olha. Eu já tinha puxado para a esquerda, né? Uh. Boa. Calma. Cortou. Olha lá, Zanetti. Fica nele. Vamos, gente. Ai, caramba, velho. Eu tinha esquecido disso, que a gente ia conversar desse dia, Fernando. É, eu falei. Ó, é agora, hein? Os caras estão vindo para cima, ó, Robsonzea. Ó, o final se toca. Boa. Ah, na fogueira, não, mano. Levei dois, não consegui tomar a bola. Ah, lança. Hum, estava marcado. Ô, Verão. Mano, toda hora o Verão faz falta, velho. Caramba, você viu? Parece mesmo. Parece o Felipe mesmo, pô. Ah, foi mal, Fernando. Aí, fudeu. Nossa. Olha que bola. Ah, que bola. Ah, que bola. Ah, que bola. Ah, que bola. Poxa, velho. Se eu souber que eu tinha dado em um quadrado ali, viu, mano? Assistência de NBA. Não é sempre que dá certo essa assistência. Ah, eu só falo de cara, velho. Pensa com o triângulo aí. Vai botar o Roberto. Que massa, né, mano? Da hora, cara. Parece que as crianças já jogaram. É a primeira vez que eu jogo assim. Não, eu também, mano. Pode bater pessoas, mano. No clima, eu vou jogar assim, velho. Roda a hora, né, Marcão? Ah, doideira, velho. Sim, Roberto Carlos. Eu dei uma espumadinha, né, mano? Nossa. Boa. Boa. Bolão, hein? Nossa, é nossa. Calma. Ah, meu filho. Boa. Filho, mano. Não deu nem tempo de tocar. Bolão. Lança. Ah, eu, mano. Eu ia sair na cara do gol, né? Sim, Fernando. Eu vi que eles iam tocar, mano. Eu falei, eu vou sair, mano. Eu ia ver se tem de venta, mano. Uh, ó. O cara marcado. Os caras são burros, cara. Vai, gente. Verão. Tá com seu opçãozinha. Cadê, cadê? Bora, bora. Partiu, Orteguinha. Calma, Ortega. Calma. 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 Parece alguém. Ah, agora é nossa, hein? Ah, amor. Não sei se você toca, pediu o som, velho. Carim, pediu o som. O chagueiro lá atrás dele, cara. Tinha subido toda a marcação da Argentina. Olha, velho. Errou o carrinho. Roubou bem. Ah, vai pra quem... Você tem que tocar, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, vai. Ela saiu tropeçando, velho. Caraca. Galerão. Tinha ninguém ali. Era chuta ou era um passe? Caramba, o jogo tá truncadão, velho. Ah, mano. Foi? Aí, ó. Fechamos em dois. Ah, tá aqui, ó. Deu no braço. Não, é, 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 é. Não, na mão quadrada, porra. Nossa, que lança. Vamos lá. Nossa, que lança. Ela adiantou, cara. Eu adiantei bem antes, viu, do cara. Ah, velho. As duas bolas do jogo. Não. 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 Que fico. Mas perfeito. Vamos dar assim, mano. Perfeito, né? Só que ele tá, porra. Só que ele tá, porra. Que barco. Qualidade. Caraca, Marcão. Nossa, o Zé Cresco. Último minuto, velho. Bele, né, cara? Lost time, desastre. Vai, revanche, revanche. Vai, revanche. Caraca, no finalzinho, mano. Caraca, foi lá, velho. Vai entrar na formação lá, ô, Michel. Vai mesmo, time, galera? Vai, mesmo, time. Vai, vai, vai. Vai ter que entrar na formação pra entrar. É, na formação. Na alterações, vai, na alterações. Aí, já é. Só ir pro jogo, ó. Aperta a R1 aí, pra nós vermos. Aperta a R1. Aperta a R1. Aperta a R1 aí. Ó, no Vampeta nosso e Edilson. Vamos trocar o Edilson ali, cara. Vamos trocar o Vampeta também. Vampeta também tá podre já. Troca o Edilson aí. Fica mesmo, mano. Coloca o Elber ou o Luizão. Tanto faz. O Denilson neles. Denilson neles. Eu mencionei o Edilson aqui, mano? É, tira o Edilson e coloca um desses aí. O Denilson ou o Elber. Denilson. Vai, Denilson. Não, tá com a Denilson. Ele tá bem aqui, mano. Beleza. Eu tô achando que eu vou fazer um bolo depois, hein, velho. Tira o Vampeta. Tira o Vampeta. Colão aí. Coloca o Mauro Silva. Bolo da massa. Aí, agora tá de... Tá mexendo aí, Marcão? Tô. Tira o cara que tá mortão. Amor. Caraca, Marcão. Tira a oportunidade, hein, Marcão? É, velho. Duas, velho. Tira o finalzinho, hein, Fernando? Era dois a um nós o jogo. Foi cagado. Era dois a um nós o jogo. Agora tem mais tranquilidade. Já foi o primeiro jogo, agora. O nervosismo já passou. Vai, é. Você é o com o... Loco, mano. Ó, o cara é zica. O Neymar descontou ainda. Mano, não tem uma que o Verão não tá numa... É, e outra é só quando a pessoa joga. É, o Fernando. Ó, foi lá na área, lá, hein? Eu não encostei a falta, velho. Hum, não, pra trás não, velho. Boa. Fiquei tocando ali. Nossa, velho. Ai, dá pra carregar mais, velho. Dá pra carregar cegado, mano. Esperava... Acompanhou, mano. Nossa, olha isso aí, velho. Errado, mano. Ai, fudeu. Só fazer. Tá empurrido, mano. Eu tava bem de cima, velho, cara. Olha lá, hein, Silvio. Deixa eu fazer, vai. Denilson nele. Ah, por mais que eu não ia correr mais, por isso que eu fui tocar, mano. Leva, leva. Se é Roberto Carlos, eu corro, mano. Ah, esses caras dão uma só desadiantadinha, bem na hora que você vai tocar, velho. Toma, mano. Opa. Nossa, que legal, aparecendo todos os quatro números ali, né? Muito da hora, mano. É, da hora, mano. Multitap na emulação, mano. É louco. Eu tô falando pra você, Caio. Tem cara que critica em emulação, né? Vai tomar no banho desses caras que... O cara faz. É, mano. Os caras ficam... Nossa, cara. Fiquei com medo de errar o passe ali, mano. Cara, tem que estar esperto aqui, cara, com o número. Ah, mano. Caramba. Agora. Tô louco. Vai. Vamos lá. Vai, você gosta do Roberto. Ai, cara. Nossa, se toca o meu, tá livre, mano. Toca, Roupsonzinha. O cara vai pegar bem na hora, mano. Cadê os caras, mano? Que vinham aqui comigo, ó. Ó, Fernandes. Fernandes, é certo, né? Que batista? Fica lá, fica lá. Bate, escuta. Batista, escuta. Batista. Grama. Nossa, pega a bola pra tocar. Nossa, velho. Boa. Calma, calma. Zanetti, calma, calma. Aí não, velho. Aí não, velho. Aí é milho. Aí é milho. Roberto Carlos. Ufa, porra, porra, porra. Vou sorrir. Vou sorrir pra apavorar o cara. Saiu pra cima do Roberto Carlos, ali o goleiro, cara. Samaiolo. Samaiolo. Luz. Ah, os caras... Vem, velho. Tchum. Ah. Que bolasca, extuta. Olha, entregada de iFood. Olha isso. Ah, tá lá, porra. Foi o iFood, velho. Foi estilo Mike Owen lá, falha, lá contra a Inglaterra. É, é verdade. Boa. Ah, isso. Boa, Robson, vai embora, vai embora. Vai embora. Balão. Nossa, velho. Mó tapinha de nada, cara. Deu, velho. Foi. Tá passando aqui, ó. Ah, ali deu isso. Ali, foi quando a cobertura dos caras, mano. Ah, não tem que fazer dois. Ah, foi. Foi um trisco, velho. Ah, boa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O bagulho parece hit kill, cara. O custo pede. Aí, agora é nossa, hein. Faz lá. Pau. Nossa, velho quer chutar, velho. Fechou. Ó, que de cabelo. Tá bacia, velho. Bolão, hein. Nossa, bolão. Ó o Vasco do Meio, se quiser. Ah, não acredito, cara. Não foi. Tá marcado, mas deu certo. Ah, chutou fraco, mano. Eu tive melhorado a posição do chute, mano. O Labruan chutou fraco. Denilton. Denilton. Aqui não, Denilton. Não é Turquia não, rapaz. Labruan. Denilton. Denilton. Os argentinos gostavam. Tinha pegou aí, só a oportunidade, hein. Bela oportunidade. Não, não, não. O Roberto Carlos, você não pegou, hein. Roberto. Carlos. Esse cara é loucão, velho. Vai lá, isso que vai ser engraçado, velho, velho. Nada, eu sou um loucaço. Mas é uma resenha, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai pegar. Ah, mano do céu. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos pegar açúcar, pô. É hit kill, velho. Cara, vontade de ter uma bomba aqui com o Roberto Carlos, mano. Eita, piga. Vai botar a goleira pra dentro do gol. Retardo? É. Ximaria agora. Vai vir de fumo grosso. E o Roberto Carlos aparece, mano? Ah, é ele mesmo. Boa, garoto. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, Robsonzeiro. Vamos embora. Partiu o Almeidão da massa. Jogo, ah, meu filho. Boa, nossa. Que carrinho cirúrgico, velho. Carrinho cirúrgico, bem na hora do passe, mano. Esse é. Vamos lá, Salonze. Toca pra nós aqui. Pressiona, pressiona. Pressiona que nós pegamos essa bola. Ah, bem na hora que vai tocar, cara. Inacreditável isso. Bolão, hein? Partiu, Ortega. Está em cima, Fernanda. Ah, o outro, velho. Um atitude, eu acho, velho. Que trisque, velho. Ah, não, cara. Não era com o Verona. Tinha embaixo o Verona. O Verona é meio lento, velho. Beleza. Vai, vai, vai que dá. Eita, não foi. Bolão, Batista, o Danilo! Meu Deus. O Verona é meio lento, velho. Não é, Zé, não é? Uia, mano. Só olhando aqui, parece que os caras falham. Ai, eu pensei que o Verona ia pegar, cara. Aê. Boa. Nem era pro Roberto o passe. Passa, mano. Os caras estão no passe. O que você quer pegar, mano? Ainda deu certo, velho. Vai, agora, Michel. Boa. Não passe, Michel. Peguei trocando, mas não... Bolão, hein? Ah, Orteguinha. Orteguinha falar pra você, velho. Vai acabar. Boa. Acabou, acabou. 1x0, hein? 1x0, 1x0. Bora, Michel, bora, Michel. Jogo disputadão. Tá lá e cá, mano. Tá lá e cá. 4x3 de finalização. Bora. Vai, vai, vai. Ah, tem que ser um bananá com a bola ali. Boa, Verãozão. Calma. Aí, ó. Uh, caramba. Isso foi ousado ali agora. Ah, mano. Nossa, mano. Eu virei. Eu consegui tirar da jogada. Virou. Calma, Verãozão. Virou, seu juiz. Meu bem. Panani tem fada ali, hein? Isso. Vai lá em cima, lá em cima. Boa. Bola. Cara, era uma mala branca pro juiz aí, velho. Boa. Olha essa bala. Ah, cara. Vamos sair jogando, vai. Ah, mano. Olha o baixa, cara. Ah, igual. Tava impedido. Agora, agora. Tá bem adiantado. Tá bem adiantado. Nossa, você vê? Você vai fazer um dois, né? Aí ali em cima, o cara tá aqui embaixo, mano. Ah! Ah, esse par... Vai em cima, Michel. Boa. Deixa que eu vou nele. Deixa que eu vou nele. Vai para a área, vai para a área. Não, eu fui sem... Ah, é com o triângulo. Apertei o triângulo, mas eu apertei por cima. Aí era o normal, velho. Para ele esticar a corrida mesmo. Um dois. Aí você dá um dois ali comigo, para você já passar, mano. Nossa, para a gente não ter uma falta, cara. Para nós não tem falta. E sempre um cara que bate, né? Só... Rapaz, tem que fazer uma live dessa aí. Tem que fazer, mano. Pô, ele podia fazer essa semana, rapaziada. A Copa do Mundo, ele tornei, velho. Mas é, na Copa do Mundo, a gente tem que fazer bastante live, assim, mano. Eu vou começar a fazer live no meu canal também, mano. Tem que fazer, pô. Ah, livezinha é zica. Robson Zé, tá com você aí, compadre. Vamos embora. Cadê? O Verãozinho, ó. Ou aqui, ó. Isso, o Ortegão. Ó, o Verão. Boa. Nossa, só o batido. Tenta ligar o atitude. Ah, não, eu acredito. Vai perder, vai perder. Caraca, tinha três, velho. Foi. Ah, lancei. Boa final, não. Ah, velho. Boa. Ah, velho. Boa, tô louco. Boa, velho. Ah, velho. Não, só o iFood. Não, gente. Boa. Tem força, hein, senhor? Isso é futebol feminino, mano. Olha aí a bola boa. Bate o batido fruta. Encarou a defesa. Ah, velho. Pra lá, que a gente vai tentar. Beleza. Quero ver passar a nós aqui, rapaz. Por trás, não deu, mano. Estamos fazendo dupla marcação ali. Ah, cara, demora. Cara, na verdade, o cursor tava com você, não tá? Aí mudou, né? É que ele mudou na hora. Cortou ali uma. Aí é foda. A embaçada que mudou na hora. Você nem vê que mudou. Ah, você tá de brincanagem com nós, fazer um toque desse, né, meu filho? Ah, aí, mano. Olha aí, senhoras e senhores. Olha aí, senhoras e senhores, né? É mal, senhoras e senhores. Desprogramou pra ser ITQ, velho. É tipo que tava comigo o último chute, né? Boa. Ah, que jogo é isso, cara? Olha lá, é tua. Sobrou. Vai? Ah, meu Deus. Meu Deus. Ah, meu Deus. Boa. Agora é os caras que acordaram. A bola do jogo aí, ó. Nossa, que bolão, cara. Olha aí o que passa que eu dei pro Michel, velho. Valeu pro passe, irmão. Porra, Michel. Que passe, velho. Assucarado, mano. O Ronaldo nem foi. Só deixa eu passar ali, né, mano. Eu ia pegar com o outro ali, eu coloquei pra passar o cursor ali, mano. O cara parece sozinho ali, mano. Eu só não sabia se era o Fernando. Vamos ver, controlar a bola, mano. É tua, é tua. E não vai ficar assim isso. A gente tá perdendo bola muito fácil, cara. Bola boa. Ele vai dando contra-ataque pra direto. Tá bom. Ah, mano. Eu tava do lado ali, se quisesse, se tivesse tocado. Eu vou posando aí, eu vou posando. Pode marcar aqui, hein. Hum, bolão. Vambora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vambora. Na hora, hein. Tira. Tira isso. Agora. Agora. Ah, mano. Tinha mais uma cena. Chegando, não vi, não, 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 não. Ah, mano. Espera, mano. Dá pra dovinar, velho. Ah, não chegou, né, Michel? Vai lá, vai lá com o cabecinha pra lá. Atua lá, Michel, em cima. Boa. Tô louco. Boa, Fernando. Oh, que passa, hein. Deu uma atrapalhadinha ainda. Ah, mano. Tocou no ar, gente. Nossa, caraca, velho. Sonho, sonho. Um, menino. Um, verão. Menino. Ah, tu puxei o cara ainda, velho. Ai, não foi, mano. Olha lá, e agora? Calma, velho. Boa, eu vou embora. Não pega mais, não pega mais. Não pega mais. Partiu, 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 pega agora. Fazer. Um, menino. Um, menino. Cara, aqui, ó, acompanhou o Cafu até o final. Cafu, né, é fôlego, né? Agora. 3x5, goleiro, segurei triângulo aqui, mano. Gol de cabeça, hein, velho. Primeiro escanteio, velho. Vai, põe na cabeça aí, velho. Tchim, tchim. Boa. Ah, mano, ninguém que eu vi. Marcos. Ai, quase, cara. Quase que eu bobei ali, mano. Maior estilo carniceiro, velho. Agora, passei. Bate pro gol. Ah, cara, pegou. Caraca, mano. Olha isso, mano. A bola foi caindo. É, velho, abençoou a marmita. Fudeu. Olha, Roberto, o cara escutei pro garoto, só quer correr agora, mano. Agora que eu sei, Fernando, marca aí, eu vou vir por aqui. Tem que marcar aqui, ó. Ó, vai passar embaixo aqui, ó. Tira. Isso. Ah, mano, não puxou. Oi. Caraca. Calma, calma, calma. Nossa. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ixi, cara. Precisa da chuta mesmo, mano. Engolhou, cara. Tirei pro lado. É agora, hein, Marcão. Tira, tira, tira. Tira. Ah. Tá soprando, ó. Aê, mano. Dá mais uma? Vamos dar mais uma, né? Vamos, vamos aí, galera. Vai, vai, dá mais uma. Caralho, esses piados jogam demais. Pelo menos no primeiro time. Tá esperto com eles, né? Não dá pra brincar, cara? Ah, mano, então é jogado muito fácil, dando muito contra-ataque. Tem que errar mesmo fácil, mano. A gente tá dando muito contra-ataque, velho. E pecando-nos na finalização. Tira o Mauro Silva, tira o Mauro Silva e vê como é que tá o Vampeta. A gente tá fazendo excesso no Vampeta. Coloca o Vampeta. Tira o Mauro Silva. Mauro Silva? Olha, Marcão, joga o Zanetti pra cima do Verão ali, mano. Que o Verão tá moscando muito. O que que eu coloco na carreira, mano? Coloca o Vampeta. O Zanetti é mais rápido. Aí, agora, deixa eu ver aqui. Vê como é que tá o Edilson, né? Ah, mas ele corre muito pouco, mano. Não, o Rolio Cruz é ruim. O Lopes é bom, deixa eu ver aqui. Bom, vamos fazer assim, ó. Troca o Ronaldo com o... Troca lá o Ronaldo lá com o Denilson. Troca o Ronaldo com o Edilson. O Ronaldo com o Edilson? Isso. E tira o Edilson e coloca o Elber. Ah, tá. Mano, eu não vou nem abrir a live mais. É, eu vou ter que parar esse jogo aqui. Porque eu vou ter que parar de pegar meu filho. É, eu vou ter que parar de pegar meu filho, mano. É, troca o Denilson com o Elber. Calma aí que o Marcão tá mandando mensagem aqui, peraí. Tá certo, mano? Tá certinho. Pô, fechou, mano. É, velho. Vocês estão escondendo o jogo aí com o Michel, o Fernando Michel aí, tá louco. Nada, mano. A gente jogou tanto esses dias aí, né, Fernando? Acho que por isso que a gente tá meio no ritmo aí. Pode ir, pode ir. Tá, beleza. Então vai. Jogou mais esses partidos esses dias aí, né, Fernando? Eu tô enferrujado esse jogo, cara. Meu Deus. Se não tivesse enferrujado, imagina. Minha, desculpa aí. Não, mas roda a porra, cara. Faz tempo que eu não jogo. Eu joguei esse dia com o Michel aí, né, cara? Já joga pra caralho. Nossa, meu Deus. Tá saindo aqui em cima. É, eu tô esperando ele sair da marcação aqui, ó. Ah, fiquei na marcação ali, o maluco na companhia. A bola não era ali, né? Uh, o malão, cara. Ah, esqueci que você ia ir, mano. Não, eu fui, só que o carinho não foi. Eu fiquei pra frente, ok? Achei que ia dar certo. Quem que deu o tiro? O Verão. Não, o Verão Robson. Lá, a Bruja. Quem é Gil Gomes? Aqui é, rapaz. Gil Gomes, velho. Aqui! E agora? Gil Gomes era embaçado. Tava muito insano. Era pivete, mano. Tinha medo daquelas histórias que ele contava lá, velho. É, velho. Você é louco. Ai, você trocou na hora, né? É, então eu troquei na hora que eu achei que você ia tocar em cima. Aí, mano. Ih, tira essa marcação. E tem isso também, né? Futebol, né? Eu vou ficar mais esperto com isso também, não trocar na hora. Tira, tira, tira. Tira. Pior que o cara ter se por certinho, mano. Bolão, hein? Nossa, velho. Só virar e chutar, mano. Não sei o bobo, velho. Providoso. E aí, juizão? E aí, juizão? De novo pra cima, né? Continua o hit kill, velho. É, mano. Tá louco, velho. Gostou, é falta. ó Marcão ganhar um aí mano vamos ué tá louco é tu hein a bola vai falar que ele ia dar aquele de brilha nossa mano um pouco cai no seu pé hein Marcão um pouco mano ah boa a base para mim tava na mesma linha também eu dei o passe né ele tá levado mais até Até batido com o... É, o Marcão e o Robson compram o jogo, mano. É mentira isso aí, mano. Boa, Fernão. Isso é só virar e falar. Ah, o passe não vai lá em cima, né? É o único cara que é, né? Agora foi, Marcão. Só acompanha, só acompanha que eu vou vir embaixo. Meu Deus do céu. Só fazer, ó. Só fazer, vai. Tinha uma adiantada com o goleiro ali, mano. O goleiro dá um rabo do caralho, esse goleiro. Vai perder. Boa, Fernão. Esse goleiro parece os goleiros que nós pegamos lá da Copa de 94, mano. É, velho. Ah. Ai, cara, olha o merda. Ah, velho. Nossa, velho. Como que essa bola não foi, velho? Curou a rede. Comemorei até antes, cara. Falei, é gol. Eu escutei o Marcão comemorado aqui. Nossa, olha, os caras chegam em... Ah, velho. Ah, velho. Boa. Nossa, olha lá. Não precisa chegar ali, cara. Ah, nossa, velho. Aqui no meio. Ah, roubei, hein, Michel. Tira daí, Michel. Ai, ai, ai. Tira daí, Michel. Ih. Ah, ai, senhora, que bebeira. Ai, você foi pego no susto. Ah, tá bom. Os caras estão gostando do jogo, Michel. Ah, eu vou ter que cruzar. Tem um experimento, mano. Tira. Vai um só, vai um só. Vai não, vai não. Vai os dois. Aqui, aqui, ó. Olha, vai automático os dois, cara. O que que é? tirou o doce da boca da criança esse é o problema de deixar o Roberto Carlos se adianta muito faz o gol nossa, que feio tio Gomes, vai falar tio Gomes, rapaz cara gosta do tio Gomes dança na cadeirinha eita, mano tá bom, Juiz nossa, 0-0 essa hora é, mó disputadão você pensa que vai ficar muito emboladão quatro jogadores não ficar não depois cada um sabe onde tá o seu jogador olha pra quem o cara vai tocar é um meio cheio de gente vem, vem, vem boa, Fernando agora, vai em cima nossa ah, mano, já ia fuzilar, mano o outro vem aqui marcar o... ah, tentei nas costas, ele nem passou ah, faltou a força chuta, não agora meu Deus calibrou, cara não calibrou direito cadê os caras? ah, sai, mano toque dos caras é toque eu não tô lançando meu Deus, cara é toque pode chegar no pé do cara ah, você não veio jogador não veio toca, Robsonzeiro quase sobrou, velho ah, fui tentar fazer aquele 1-2-A mas não deu certo aí, aí, aí ó tem que cuidar aqui, ó vem, ajuda aí marca lá, marca lá boa que da hora ah, cara se você não faz um 2 eu ia virar lá em cima Roberto, sabia? eu apertei o botão pra ir fazer um 2 direto eu apertei pra cima pro cara já subir lá pra dar o toque pro Robertão olha boa, Fernando olha o toque dos caras peguei caraca você é louco pode fazer essa jogada foi top ia ser de cabeça ah, doido cabelinha por cima deu só agora eu saí do impedimento pau aí já era eu gosto de chutar com o Roberto Carlos mas chega eu dormi com o Roberto Carlos mano valeu, Fernando ali eu tive que sair do impedimento cara esperou certinho a hora de passar ali mano nossa achei que não ia fechar aqui nem esperava que você fosse tocar ali os cara fica os cara fica só na moita quando vai pro ataque ah, essas bolas fáceis ah, foi mal, Fernando tentei ir pra cima mano eu achei que ia bater eu levei os dois jogadores pra cima mano ao mesmo tempo vou acompanhar aqui vou marcar na área hum, beijo agora isso, garoto é pra jogar por Verón não é preso nossa, cara saiu na é, já vim correndo pro lado ali já tá os cara tá a fogo olha olha o carrinho do isso na bola certo totalmente girou quase embora, hein ae, garoto ae, garoto ela matou aquela jogada caramba bate bate tudo tá no tem boi não, tapa de qualidade ali ah, não deu mano boa ui boa, Fernando deixou isso na saudade agora o bicho é futebol mesmo, cara parece o barco é, eu vi um pouquinho aberto ali o espaço levou um mirar pro canto ali ô louco chuta boa esticou não ah, meu Deus eu me chutei pô vamos tentar armar o contra Robson, vai ah, joga pra frente mano marcando embaixo aqui cadê vou voltando aqui um pouquinho vai, fecha ele aí isso, galera boa saiu certinho, hein caraca ó, o cara fechou aqui meu lado, ó ui cara, agora fodeu aqui em cima ó, faz, faz ah, vai, vai, vai tira, tira tira, tira vai, gole é, goleiro ai puta, merda tem que ganhar aqui samaiolo aí, foi nossa ui nossa, na saída cara é sua é sua acompanha ah, mano ferrou cara, não passei aí, ó deu cagada meu Deus puta 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 eu tô entregando mano o cara tô entregando deu certo deu certo pra nós pior é que depois nós tomamos um ataque e leva o gol é caramba caramba estrada aqui toca te matar ai meu Deus ah, que bicho cara não quero bola aqui vai ah, você ganha essa cabeçada é agora é nossa, hein é o último ah, agora tá de felteo caralho, velho viu, trocou ah, olha pra quem o cara vai trocar tem que ir lá pegar meu filho na escola lá, mano não dá, velho dá tempo não dá, não dá tem que ir lá pegar meu filho ah, beleza rapazes, já falou pra vocês aí agora é pra falar de Zic pra não jogar, velho também vou sair foi Zic foi massa mano, vou nessa aí falou pra vocês abraço a todos aí fiquem com Deus alguém ainda vai querer jogar uns contra, mano?